Olá pessoal, eu sou a Amanda Ramalho, vocês sabem porque eu sou muito famosa e aqui começa mais um Pânico Responde comigo. Amanda Ramalho, solta a vinheta. Tem vinheta? O que consiste o Pânico Responde pra você que é um burro que não tá sabendo? Você me manda pergunta e a gente responde. Cada semana um integrante do Pânico responde as suas perguntas. Queremos perguntas sobre a vida pessoal, de nós mesmos, falar mal dos nossos amigos, também coisas do futuro do mundo, coisas de geografia, história, arte contemporânea, a gente sabe tudo, a gente é pânico. Primeira pergunta, Tatiane Ingegnere. Menina insuportável, eu não sei o que ela faz ainda no programa. Emílio, tira essa menina daí, pelo amor de Deus. Bom, Tatiane, Tatiane, você eu vejo que é uma pessoa meio idosa, né, meio já passou da idade, eu acho que você nem devia estar aqui, tá? A gente fala com o público jovem, acho que você não entende a minha linguagem, você não tem a capacidade de entender a minha linguagem. Diga um filho, Amandinha é lindinha. Há quanto tempo você é emo? Durante o movimento emo, eu nunca assumi a minha emice, até porque eu nunca gostei das bandas emo, propriamente dito, tipo Fresno, NX0. Porém, a minha alma é emo, sim. Eu lembro que na escola eu chorava muito e eu sofria muito, eu tinha muitos dilemas e eu ainda tenho, eu sou uma pessoa de peixe com acendente em câncer. Talvez vocês não entendam o que isso significa, mas isso significa sofrimento, tá? Show, rock show. Ela não tem um sovaco marrom. Cara, isso é muito passado. Já fiz clareamento, tá tudo bem, já superei, eu queria muito mudar de assunto. Eu estou sentindo uma treta. Canal Nisime e hoje o BR. Amanda, Amanda Nudes. Não, não mandaria Nudes. Snapchat Mauro Felipe Cima. Amanda, conta uma piada aí. Putz, deixa eu pensar. Cara, eu tenho um problema de memória, eu até sei, mas agora eu não lembro. Luiz Pedro, sem avatar. Amanda, tá bonita pra caramba. Muito obrigado, Luiz Pedro, coloca a sua foto pra gente ver se você é bonito pra caramba. Roger Neves. Amanda, quem do pânico ainda não te pegou? Cara, eu nunca fiquei com ninguém no pânico. Henrique A. Chata, viciada em remédio, Maria Maconha, você é feia e sem graça, vai estudar. Viciada em remédio, isso é uma falácia. Toma alguns medicamentos, sim, mas não é vício. Maria Maconha, acontece. Feia, é um direito seu de me achar. E vai estudar, estudar o quê? Aliás, você deveria estudar, porque você escreveu tudo sem vírgula. Carlos Henrique Lisboa. Deixa o senhor cheirar-se suvar? Não. Christine Kodja Glanian. Amandinha, acho você uma graça autêntica. Tenho 50 anos e vejo você como uma criança fofa. Cara, eu tenho 30 anos. Cristiane de 50 anos. Eu não sou criança mais. Mas talvez me importe, né? Eu vou ter que virar mais adulta. Não sei o que fazer. Ai, meu Deus do céu. Clome, eu vou fazer Disney, Leandro. Alex Silva. Amanda, eu não sei o que me faz ficar atraído por você, mas, infelizmente, eu já estou. Não consigo parar de pensar em você. O que fazer? Cara, você tem uma foto de koala. E eu não consigo conversar com o koala que me diz coisas tão próximas, tão pesadas. Você deve ficar atraído com as pessoas do seu dia a dia, né? Existe uma coisa que separa a gente, que é a rádio e a tela do computador e a tela da TV. Então, na verdade, eu não existo. Que viagem é essa, velho? Alexandre Silva. Amanda, é homem ou mulher. Vai tomar no seu cu. É bicha. É bicha. Leandro Pereira. Tá com umas tetinhas massa, hein, fia? Pô, legal minhas tetinhas. Eu gosto desse comentário que minhas tetinhas gera. Antes eu ficava meio constrangida, mas é legal porque, sei lá, não é silicone. Mas um dia vai cair, né? Daí eu já penso em erguer. Rato a caso. Deve ser o taco. Essa Amanda tem cara de só querer papar e mamãe na hora de transar. Infelizmente, você nunca vai saber. Rafael Carvalho. Amanda, é verdade que você é filho do Emílio? A minha mãe era empregada na casa dele e ela engravidou. E daí eu sou filha fora do casamento. E daí agora ele me ajuda. Eu vou até embora aqui, senão isso aqui dá problema. Você faz cocô, Amanda? Alison Puri Hart. Claro, né, amigo? Eu faço muito cocô, faço cocô na FENAC, faço cocô no Shopping Paulista, no Top Center, faço cocô no Center 3. Se você quiser me encontrar em qualquer lugar, qualquer banheiro da região da Paulista, pode vir, porque eu tenho um constrangimento de fazer na rádio. Eu não consigo fazer cocô nos lugares que eu conheço pessoas. Então, eu vou em banheiros públicos, que eu não tenho envolvimento emocional com ninguém. Então, dane-se, dane-se, dane-se. O que eu deixo lá é apenas um excremento. Aqui eu deixo relacionamento, porque eu posso virar a podre, a suja. Não tô falando que meu cocô fede, tá? Mas... É cocô, né, gente? É isso. Essa é a minha relação com o cocô. E essas foram as perguntas. Obrigada pela participação de todos. Eu amo vocês. Continuem assistindo os nossos vídeos. Deem joinha pra cima. Se inscrevam no canal. Assistam o Pânico. Ouçam o Pânico. Tem no Facebook. Tem meu canal de pessoa também. Em breve eu vou lançar o meu podcast. Mentira. Semana que vem, Fábio e Robinho. Tô zoando. Tô zoando.